Mais um dia triste Paz, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Se bate um desespero No mesmo instante o que eu quero é você Pra me abraçar Já não importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Paz, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas, olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Tentei em mim Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas, olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Só vejo você Tentei esquecer tudo que me lembra você